Bom, o nosso candidato de hoje é Eliezer Oliveira. Ele faz parte de um movimento muito inusitado, o Hip Hop da Floresta. Como é que surgiu essa ideia? Então, a partir de 2003, as pessoas que faziam parte do movimento lá em Porto Velho, Rondônia, da onde que eu sou, com muito orgulho, a gente começou a perceber que era necessário fazer um resgate da identidade amazônica. Nós percebemos que a cultura Hip Hop era geral no Brasil e que a gente usava muito sotaque nas letras, nos estilos de se vestir do sudeste. E a gente precisava buscar essa essência da Amazônia. Hip Hop é um movimento tipicamente urbano, mas não dava para negar que a gente é rodeado pela maior floresta tropical do mundo. E a gente precisava ouvir essa sonoridade, a gente precisava buscar esses elementos da natureza. Então, a partir de 2003, um grupo de pessoas que são parte da cultura do movimento Hip Hop em Rondônia se reuniu para estar pensando esse Hip Hop diferente, esse Hip Hop característico amazônico. Sou como uma sucuri na proa de uma canoa. Sou como uma sucuri na proa de uma canoa. Todas as letras que vocês cantam têm a ver com a Amazônia? A grande maioria, sim. A gente estava buscando essa questão da ressignificância da nossa identidade. Então, a gente foi para pesquisar. Fomos para dentro dessas comunidades para buscar essa essência, para estar presente nas nossas letras, no nosso vestimento e, principalmente, nas nossas atitudes. Se você for fazer um censo em Rondônia, principalmente em Porto Velho, que é a capital, a grande maioria das pessoas ali tem traços indígenas e de negros. Mas, se você for falar para um jovem desse, que ele é descendente de índio, que ele é descendente de negros, isso era tido como algo pejorativo. E a gente começou a dizer assim, não, isso aí é a nossa maior riqueza. E a gente precisa resgatar essa riqueza, esse simbolismo que foi perdido. Então, essa foi a nossa proposta. Somos patrimônio histórico. Em frente, eu vejo trilhas, trens, ferrovias, hippie, hop, zônia, vagões, poesia, um corpo pintado, mesmo gingada, arrasta a pé de um guerreiro, os ruídos do mato. O sopro, o verbo, o som, a palavra, a linguagem cabocla, o repente, uma levada. E hoje a gente tem orgulho de ter pessoas que são da periferia de Porto Velho, ribeirinhos que se identificam e a população jovem indígena que também se dizem parte desse movimento. Um movimento que começou em Porto Velho, mas que de repente começou a tomar conta da Amazônia. Isso foi muito legal, porque jovens que a gente tinha contato, que faziam intercâmbio na Amazônia brasileira, começaram, moxa, como é que é essa história do MHF aí? O movimento hippie hop da floresta, que movimento é esse? Então a gente começou a discutir nas páginas da internet, a gente começou a se reunir, e hoje, com exceção, acho que de duas capitais, a grande maioria das pessoas se identifica com o movimento hippie hop da floresta nessas capitais. Lembrando que antigamente as pessoas, sei lá, para ser do movimento hippie hop organizado, era preciso ter um grupo, era preciso cantar, grafitar. Com o MHF, não. Com o movimento hippie hop da floresta, não. Basta você ter amor pela Amazônia, sabe, gostar da cultura, fazer qualquer arte. Então, assim, para ser do movimento hippie hop da floresta, que começou na Amazônia, não precisa ser só da Amazônia, pode ser do mundo inteiro. Porque aonde existe uma pessoa que ama, que quer preservar, que quer defender direitos ambientais e direitos das pessoas, essa pessoa é muito bem-vinda para esse movimento. Quem está em casa pode ter algum acesso na internet? Pode ter uma palinha desse movimento? Pode sim. A gente tem um blog chamado Comunidade Manoa, que é o nome do grupo. Tem um blog também do movimento hippie hop da floresta, você coloca lá, movimento hippie hop da floresta, você tem acesso ao blog, que fala de várias coisas. E é um blog diferente, que geralmente as pessoas falam assim, é do hippie hop da floresta, que vai ter só a cultura hippie hop. Não, a gente fala de coisas da Amazônia inteira. A gente está denunciando também as construções das hidrelétricas. Tem duas hidrelétricas lá na região de Porto Velho e tem uma binacional, que é em Guajaramirim, com a fronteira com a Bolívia. Isso nos afeta diretamente. E as pessoas acham que é só emprego e desenvolvimento e esquecem que isso afeta a vida das pessoas. Esse período de construção passou e aí ficam as desgraças dentro da cidade, que é superpopulação, violência que aumenta, um monte de estupro de crianças que estão acontecendo agora e ninguém fala nada. E a gente está falando nisso também. Uma região que é tida como a periferia desse Brasil, precisa também que as pessoas de outros espaços, outros jovens olhem para essa região também e que valorizem. A ideia do movimento hippie hop da floresta, do Comunidade Manoa, do grupo que eu faço parte, com muito orgulho, é de trazer à luz do Brasil esse Brasil que o próprio Brasil não conhece. Comunidade Manoa, na rima e no vés, Comunidade Manoa, Comunidade Manoa, na rima e no vés, Comunidade Manoa, essa é a Amazônia para o Brasil. Muito obrigado.